Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch o link está na descrição. Todos os dias eu faço corridas com a galera e se você quiser participar com a gente é só aparecer lá a partir das 9 horas, 9 e meia. Se você é novo no canal aproveite e se inscreva porque na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você, beleza? E olha só, os desenvolvedores publicaram na sua página oficial a primeira pista do próximo update que vai chegar para a gente a partir do dia 26. Na verdade dia 26 os desenvolvedores vão mostrar para a gente o que vai chegar para a gente nas próximas semanas. Porque quinta-feira agora a gente tem mais um evento sazonal para fazer, beleza? E se você não sabe nada sobre o evento sazonal, já fica ligado no canal aí para você sempre pegar os carros raros aqui no Forza que não tem como comprar na loja. Como você está vendo na imagem, eles publicaram o tão esperado Nissan 400Z. Que é um carro que eles estão prometendo desde o ano passado e finalmente vai chegar para a gente nesse update que é chamado de Automotivos Japoneses. E na imagem que eles publicaram o 400Z, aparentemente o carro está dentro de uma garagem de estacionamento e ninguém conseguiu identificar onde é que fica essa garagem de estacionamento. Há jogadores dizendo que pode ser que seja uma expansão nova chegando para a gente. De cara, eu acredito que pode ser alguns adereços novos do Event Lab, tá? Pode ser algum cenário novo do Event Lab que está chegando para a gente aí. Mas eu não descarto a possibilidade que pode ser também uma nova expansão para a gente. Se não chegar a expansão no dia 26, se eles não anunciar nenhuma expansão, então provavelmente a gente só vai ter uma expansão depois do lançamento do novo Forza Motor Sport. Que vai ser anunciado agora dia 25 e no dia 26 provavelmente a gente vai ter gameplay do Forza Motor Sport novo. E se a gente tiver sorte, provavelmente nós vamos ter uma demo também do novo Forza Motor Sport, tá? Como o Forza Motor Sport tem quase 6 anos aí em desenvolvimento e no final do ano eles tinham passado por um processo de afinação, tem grandes chances da gente ter uma demonstração de pelo menos duas pistas. A pista do Japão e a Maple Valley com no máximo 3 carros aí para a gente só ter um melzinho na chupeta. Até o lançamento dele que provavelmente deve ser até no mês de junho ou no mês de julho. Eu não acredito que anunciando no Forza Motor Sport dia 25 agora, eles vão anunciar lá para o mês de outubro. Isso deixaria os fãs bastante irritados. Geralmente eles dão um prazo de até no máximo 4 ou 5 meses depois do anúncio. Então dia 26 agora, nós vamos ter o evento da Let's Go, que provavelmente o Nissan 400Z a gente não vai poder pegar de cara. Ele deve ser a capa do evento. Ou seja, a gente vai ter que fazer o evento pelo menos de verão ou outono e na primavera a gente deve pegar esse carro. Sem contar os novos carros que vão chegar para a gente nesse update aí do Japão. Mas deixe aí nos comentários seu feedback a respeito dessas informações. E para você não perder esses carros e nem os próximos, não se esqueça de se inscrever no canal. E quais serão os novos carros japoneses que vão chegar para a gente além do Nissan 400Z? Nesse próximo update que vai ser anunciado dia 26, eu fiz até uma breve análise do Nissan 400Z comparado com o 370Z. Na vida real eles utilizam o mesmo motor V6, só que o 370Z é um 3.7 V6 e o 400Z é um 3.0 TT V6. A potência do 370Z vai no máximo 350 e do 400Z é 444 DHT. Os dois são tração traseira, transmissão de 6 marchas. O 370Z pesa 1.466 kg, o 400Z é 1.475, um pouquinho mais pesado, só que tem mais potência o 400Z. O 0 a 100 do 370Z é de 5.3 a 5.5. Do 400Z o 0 a 100 é de 3.4 a 3.9, dá para ver que ele é um pouquinho mais rápido. Baseado no 370Z que a gente tem no Forza Horizon, o Nissan 400Z deve chegar para a gente na classe A. E eu acredito que ele vai permanecer na classe A. Talvez arriscar na classe S1 se você colocar aerofólio do Forza, para-choque do Forza, pneu de corrida e redução de peso. E o resto você coloca de potência se der para colocar tudo. Mas eu acredito que ele vai ser um carro bom classe A. O 370Z da Nismo que a gente tem no Forza Horizon, ele é um carro muito bom, principalmente tração traseira. E para os jogadores iniciantes não é um carro tão fácil de segurar. Por enquanto eu estou chutando, porque tem carros que nem a Lamborghini Centenario, que é um carro pesado, não tem ótimos números. Mas quando você coloca na pista é um carro excelente. Então o 400Z a gente pode torcer para ele ser um carro top aqui no Forza. De qualquer forma a gente vai fazer aquelas corridas particulares para aproveitar esse carro, porque é um carro muito legal. Esses números de comparação que eu consegui é do Nissan 370Z, que eu acredito que é o modelo da Nismo, que é o 2021, comparado com o 400Z, que é de 2022. Já dá para ver que o 400Z é um carro muito evoluído comparado com o 370Z. Mas deixe aí nos comentários qual dos dois você acha mais bonito. Eu ainda prefiro o 370Z da Nismo, mas eu não sei o que tem nesse 400Z que dá uma vontade de jogar com ele. É um carro muito bacana, principalmente a traseira dele, a frente dele eu vou ter que me acostumar ainda. Eu achei ela um pouco quadrada, aquela grade frontal. Mas assim como a maioria dos carros JDM, deve ser um carro muito bom de andar. Eu nem vou perguntar, galera, qual dos dois eles preferem, né? Porque a maioria vai querer o 400Z, porque eu estou vendo que o hype para esse carro está muito grande. É um JDM que está virando um ícone e nem apareceu em filmes, né? Eu não vi nenhum filme ainda com esse carro e é um carro bastante desejado. Cara, vamos mudar de assunto e falar agora de Need for Speed Unbound, que é um jogo que eu gostei muito. Eu zerei ele duas vezes. Achei a física ok, eu esperava muito mais desse jogo, ainda mais que é um nome muito forte. Need for Speed é um nome assim que todo mundo conhece, né? Mas sinceramente, quem joga Need for Speed hoje e tem a oportunidade de jogar um Forza Horizon, você percebe nitidamente a diferença, o tratamento que o Forza Horizon tem comparado com o Need for Speed. O Need for Speed Unbound é um jogo de baixo orçamento, um jogo que demorou, se eu não me engano, 3 anos para ser lançado. Eu esperava muito mais recursos do que ele tem atualmente. E a gente só vê o preço dele caindo, né? A última vez que eu falei sobre o Need for Speed Unbound na Steam, ele estava R$200,00. Que até alguns jogadores animaram, eu pensei bem em comprar. Depois que eu fui para o PC, eu não tenho mais acesso ao Need for Speed Unbound, porque eu tinha no meu Xbox Series S, que eu até ganhei ele. Agora, Need for Speed Unbound caiu de novo o preço, ele está R$149,50. E aí, você acha que vale a pena comprar? Eu sinceramente não fiquei empolgado para comprar. Por mais que o Forza Horizon não tenha uma experiência online do jeito que a gente gostaria, ele continua sendo muito melhor do que o Need for Speed. Não tem nem como comparar. Qualquer recurso que tem no Need for Speed, o Forza Horizon é 10 mil vezes melhor. Mas mesmo assim, eu gostei sim do Need for Speed, só acho o preço dele muito caro ainda. É um jogo que você percebe que é de baixíssimo orçamento. Escuta essa aqui, a primeira atualização pós-lançamento do novo Need for Speed chega hoje. Só que a atualização que chegou hoje, não há nenhum conteúdo novo incluso. Em vez disso, os desenvolvedores abordaram alguns problemas de equilíbrio e estabilidade presentes no jogo. Ou seja, que atualização é essa? A atualização que chegou é só para abordar os erros que está tendo no jogo. E olha só, a primeira atualização de conteúdo só vai chegar no mês de março. Você lança um jogo que está todo mundo criticando. Aí a galera reportando um monte de erro. Eles prometem uma atualização no mês de janeiro. Não traz atualização e ainda fala que a próxima atualização vai ser no mês de março. Aí você, né? Aí fica difícil. Como é que eu vou defender o Need for Speed? Como é que eu vou falar que 149 está barato? Eu acho que barato o Need for Speed, ó, 50 reais. Aí é justo. Agora, quem é do Playstation e não tem nenhum jogo de corrida de mundo aberto com experiência parecida com o Forza Horizon, 149 está barato. Eu tinha um PS5 e a única opção de jogo de corrida interessante que tinha era o Gran Turismo, que não é muito agradável jogando no controle. Cara, e hoje eu ouvi uma mensagem do Forza dizendo que todos os jogadores do Forza Horizon 5 vão ganhar o capacete e o traje do Ken Block. O Ken Block e o Forza Horizon e o Forza Motorsport têm uma parceria monstruosa. Acredito que graças à Ford, né? E também temos informações que no mês de março a gente vai ter alguns eventos inspirados no Ken Block. Com certeza pode ser um evento sazonal em homenagem ao Ken Block. E tem informações fortes também que vai chegar mais carros utilizados pelo Ken Block. Eu gosto muito daquele Porsche. Acho que foi um dos últimos que ele fez. Um Porsche 911 que ele fez para Track Day, tá? Não é de drift, é para Track Day. Ou seja, é um carro de vira-volta rápida. Pode ser um excelente carro para corrida de circuito. E se tiver opções de peças de motor, dá para colocar em corrida de velocidade. Eu fico muito feliz que o Forza ainda está trazendo homenagens ao Ken Block. Que para quem joga Forza Horizon, ele faz parte da nossa história também. E o Dust Rally 3 também, que é um jogo muito bom que eu gosto. E vários outros jogos aí, como Need for Speed 2015. Ou seja, é um cara que sempre vai permanecer nas nossas lembranças. E boas lembranças, porque ele sempre proporcionou para a gente a alegria com esses carros aí, que são da hora demais. Então, mano, quarta-feira, dia 25 de janeiro, a gente vai ter o Developer Direct. Onde vai ser anunciado o nosso novo Forza Motorsport. Provavelmente a data de lançamento dele. O evento começará às 5 horas da tarde. E vai ser transmitido no canal oficial do Forza, na Twitch e no YouTube também. Eu vou querer acompanhar esse evento ao vivo lá na Twitch. E depois trazer a reação aqui para o YouTube, para quem não tem conta na Twitch ainda. Aí na sequência, dia 26, a gente vai ter o Let's Go. Onde vai ser apresentado os eventos sazonais do Forza Horizon 4. E os eventos sazonais do update dos automotivos japoneses do Forza Horizon 5. Aí sim, no dia 2 de fevereiro, que a gente vai poder fazer os eventos desse novo update de automotivos japoneses. E no mesmo dia 26, que vai ter o evento do Let's Go, a gente vai ter a apresentação de uma gameplay do novo Forza Motorsport. Mostrando todos os recursos e provavelmente a gente vai ter o lançamento de uma demo para a gente. Logo após esse evento, há grandes chances da gente poder ter a oportunidade de testar os novos recursos. Até quem joga pelo xCloud, com certeza vai poder testar esse novo Forza Motorsport, se realmente lançar a demo. E eu já vou falar para a fanboy de console. Primeiramente, eu jogo no PC, tá? E segundo, não adianta comparar a Forza Motorsport novo com o Gran Turismo. Porque o Forza Motorsport é 100% novo. E o Gran Turismo, ele recicla muita coisa do Gran Turismo Sport. Porque ele tem o mesmo problema do Horizon 5. Foi lançado às pressas por causa dos consoles da nova geração. Então é isso, meu querido. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. E aproveita as dicas que estão na descrição e as próximas dicas que vão chegar. Outra coisa, se você quer se livrar do energético, na descrição do vídeo tem um produto chamado Overclock, com meu cupom de desconto. Esse produto te dá mais concentração para você jogar. Ou para você que é criador de conteúdo como eu, quer fazer um vídeo mais dinâmico. Mais disposição durante o dia. E às vezes eu uso até para treinar. Porque ele vem com 99mg de cafeína. Um produto 100% natural e sem açúcar, beleza? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.